Olha, direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós estivemos aqui na audiência pública promovida pelo deputado Sérgio Aguiar, referente ao 5G, que vai chegar ao Estado do Ceará. Aliás, já está praticamente chegando e nós estamos aqui com um dos representantes da Anatel, conselheiro e diretor da casa, Vicente Aquino. O propósito dessa reunião, Aquino, é exatamente explicar ao povo cearense os diferenciais, a qualidade e a benfeitoria que o 5G vai proporcionar aos cearenses? Bom, primeiro meu abraço, te quero bem, um abraço para os seus ouvintes aí. Bom, o 5G, a iniciativa do deputado Sérgio Aguiar foi exatamente difundir, divulgar, mostrar, trazer o que a implementação do 5G pode trazer para o destinatário final, para o usuário do serviço de telecomunicação, que somos todos nós brasileiros, né? Então, foi essa a ideia do deputado Sérgio Aguiar, a ideia foi inovadora, importante e precisa levar a categoria de pessoas mais simples do nosso interior cearense, do nosso Ceará todo, que é o consumidor. Então, parabéns ao deputado Sérgio, aqui nós conseguimos debater mais velocidade, que o 5G vai trazer, os benefícios do 5G, mais velocidade, comunicação máquina a máquina, carros autônomos, cirurgia à distância. Isso não é no futuro não, Rubão, isso já está existindo atualmente. E também mais conexão entre ambientes, mais ambientes conectados com o 5G. Isso vai mudar completamente a realidade do cidadão comum, a vida do cidadão, a vida do trabalhador, a vida da indústria, a vida de todos os segmentos da sociedade. Então, foi hoje um dia que nós pudemos debater e discutir isso e eu estou muito feliz por estar hoje aqui trazendo isso à população do Estado do Ceará. Durante esse momento aqui, essa audiência pública, você informou que o 5G tinha uma previsão para o final de setembro, mas que possa acontecer que isso, esse anúncio, possa ainda ser feito durante o mês de agosto? É verdade, Rubão. Nós tínhamos essa previsão de que até o final de setembro o 5G estaria chegando aqui à Fortaleza, mas ainda aqui nessa audiência, a minha assessoria me informou que todos os trâmites já foram seguidos, a chamada limpeza da faixa para cá já foi concluída e até o final desse mês nós vamos ter o lançamento do 5G aqui em Fortaleza, com antecipação de pelo menos 30 dias da data final que seria anunciada e lançada o 5G do final de outubro, do final de setembro para o final de agosto. Se Deus quiser, finalzinho desse mês, nós estamos aí com a quinta geração de tecnologia lançada em Fortaleza e em atividade. Você já convive com essa tecnologia lá em Brasília? Quais foram os diferenciais vivenciados por vocês? Olha, Rubão, o que a gente vai ter de diferencial imediato é a velocidade de conexão. Esse é o principal diferencial. Um vídeo que você baixaria em 7 minutos, você baixa em 5 segundos. A velocidade de mandar uma foto, um documento, essa é a primeira versão dela. Aquela versão, carros autônomos, cirurgia à distância, conexão máquina a máquina, nós vamos ter isso logo. Nós vamos ter isso aí dentro de um mês, dois, três e assim sucessivamente. Mas de imediato, na hora que você lança ela, que o seu aparelho passa a trabalhar em cima da quinta geração, na primeira mensagem que você passa, no primeiro vídeo que você baixa, você já sente o diferencial que é uma velocidade absolutamente 100 vezes, cerca de 100 vezes maior do que a velocidade. Como é evidente que nesse lançamento inicial, alguns percalços poderá haver. O seu aparelho pode não estar habilitado para o 5G. Quem comprou o aparelho mais recentemente, com a qualidade melhor, já está adaptado para o 5G. Mas quem tiver os aparelhos menos despreparados, mais antigos, vai precisar de migração, vai precisar de adquirir um novo aparelho, algo que o valha. Mas o certo é que num primeiro momento você já vai sentir. E isso é o que é importante, é começar esse caminho. Mas em matéria de tecnologia, já te faço e para os teus ouvintes uma afirmação. Qual? Tecnologia, tempo não espera. Ou seja, daqui a 15 dias, um mês, é como se fosse um ou dois anos em qualquer outro tipo de seguimento. O que é que eu quero dizer com isso? É que em 15 dias já chegou comunicação máquina-máquina, já chegou outros tipos de benefícios do 5G que não espera, que não tem condição de esperar por nada. Tecnologia da informação não espera. Um detalhe para finalizar, doutor Aquino. Em paralelo à tecnologia do 5G, tem a questão do aumento da rede da fibra ótica. Como é que esse trabalho precisa andar em crescimento em paralelo? Bom, muito bem, olha, a fibra ótica, nós temos duas coisas que com o 5G vai precisar ser feita. A primeira delas é os municípios do Ceará, o município do Brasil inteiro e aqui de forma especial do Ceará, é aprovar a lei das antenas para a bola. Todos os municípios terão que aprovar a lei das antenas. Ei, prefeito, ei, vereador, olha, no seu município, entre no site da Anatel, pegue o modelo de projeto de lei, procure aqui a Assembleia, o Gabriel Deputado Sérgio Aguiar, pegue o modelo do projeto de lei do deputado e aprove no seu município a lei das antenas, para que as operadoras, quando for instalar o 5G no seu município, ele possa entrar porque a lei das antenas vai estar aprovada. Se não tiver aprovada a lei das antenas, as operadoras não poderão entrar, você vai ficar ainda com o 4G. Por quê? Porque o 5G precisa 10 vezes mais antenas do que o 4G. Por isso que a lei precisa disciplinar isso. Esse é o ponto um. E um outro ponto é nós instalarmos fibra ótica em todos os lugares desse Brasil. Nós temos esse recurso garantido no leilão do 5G, nós temos cerca de 40 bilhões de reais garantidos para levar conectividade, para levar internet, para levar cobertura de internet, onde não tem no Brasil. E o principal insumo para isso chama-se fibra ótica, né? É levar fibra ótica, é claro que pode ser por satélites também, na região norte do Brasil principalmente, mas nas demais regiões o insumo principal é a fibra ótica, que esses municípios precisam estar fibrados. Não é o município que vai fazer não, quem vai levar essa fibra são as operadoras, não vai ter gasto para os municípios. Mas esses são os dois caminhos que nós vamos precisar para ter um bom 5G funcionando nos municípios brasileiros. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto